Olá pessoal, tudo bem? Olhou aqui de novo trazendo uma dica super mega, hiper rápida. Aquela dica para um café da manhã ou para uma janta bem prática e bem simples. É muito rápido de fazer, nós vamos fazer um omelete de forno em forminhas de empada e nós vamos usar ainda pão dormido. Vamos aproveitar mais uma vez o pão dormido que está aí guardadinho, você colocou na geladeira, não vai jogar fora, não vai desperdiçar, nós vamos usar. E aí você vê um monte de ingredientes que nada você deve ter na sua geladeira, ovos, cenoura, pimentão, cebola, tomate e alguns condimentos e um pouquinho de queijo ralado. Eu coloquei aqui um pouquinho, um pedacinho de linguiça fina, mista, refogada no azeite, mas se você não tiver não tem problema algum, você pode fazer apenas com o que você tem em casa. Então na minha aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouquinho de azeitona cortadinha, orégano, queijo, cheiro verde, um temperinho, aquele temperinho pronto, um pedacinho só de linguiça refogada, aí tem cebola, pimentão, tomate, cenoura ralada, eu coloquei aqui três ovos e aqui eu tenho dois pães picadinhos. Então agora vamos começar essa mega receita, essa mega dica, assim de um jantar super rápido. Então, primeiro o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os três ovos e vamos misturar, agora eu vou bater aqui num prato com gafo mesmo, porque eu não tenho aquele batedorzinho por enquanto, então eu vou bater, até misturar bastante os três ovos. Depois que você bateu em uma panela, você vai colocar os ovos batidos, o tomate, a cebola, o pimentão, cenoura ralada, a linguiçinha, a azeitona, duas colheres de queijo ralado, eu vou deixar um pouquinho aqui, porque eu vou polvilhar por cima depois, uma colher de coentro e você vai acrescentar o pão, o pãozinho dormido picadinho, fica bastante para depois mexer, tá? Dá uma cortadinha, dá uma esfarelada no pão, eu tenho aqui dois pãezinhos. Depois que você acrescentou o pão, aí você vai mexer tudo. Daqui a pouco nós vamos colocar um pouquinho de tempero pronto e nós vamos colocar também uma pitadinha de sal, sal a gosto, para não ficar sem gosto, mas vamos mexer. Prontinho. Eu achei necessário colocar mais um ovinho aqui, porque o pão que eu tenho é de 50 gramas, pãozinho, mas ele era grande, então eu percebi que a massa ficou um pouquinho sequinha, então eu bati mais um ovo e coloquei aqui dentro e agora eu vou colocar um pouquinho de orégano, não vou colocar tudo, porque eu também vou polvilhar e vou colocar um pouquinho de tempero pronto, para dar um sabor e não ficar sem gosto. Mexo e agora eu vou colocar uma pitada de sal. Mexe bastante para misturar todos os ingredientes, inclusive o tempero e o sal. E com o saleiro mesmo eu vou colocar uma pitada de sal. Agora eu mexo tudo. Qual será o nosso próximo passo? Nós vamos untar as forminhas de empada com azeite e ele vai, e as forminhas vão direto para o forno. Pronto, aqui já está ok, agora nós vamos untar as forminhas. Prontinho, eu já peguei as minhas forminhas, deixa eu colocar essa bandeja aqui, eu já peguei as minhas forminhas e eu untei com azeite, pode ser óleo também, você vai usar exatamente o que você tem na sua casa, nada de ficar inventando, gastando dinheiro em supermercado. Então, eu já fiz o meu preparo e agora eu vou trazer aqui para as forminhas, eu vou pegar uma quantidade e vou colocar dentro da forma e eu vou levar ao forno pré-aquecido. Vamos ver se esse negócio vai ficar bom, vamos ver. Isso aqui você pode fazer para o café da manhã, bem rápido, bem prático. O pessoal acorda de manhã e eu vou comer o que essa? Já tem aquela dica, eu tenho verdura, eu tenho um ovo, se tiver um só, faz com um só, bota um pãozinho só e aí vai ser aquele café da manhã, super especial. Eu só tenho 12 forminhas de empada, era para ter mais, porque eu queria aproveitar e fazer em uma fornada só. Como eu não tenho, eu vou esperar as primeiras saírem, depois eu repito o processo, levo ao forno novamente. Mas isso não vai acontecer mais, porque nós temos que aproveitar o forno e fazer de uma vez só. Prontinho. Agora, elas seguem para o forno pré-aquecido. Eu coloquei as forminhas com a nossa omelete de forno dentro dessa forma maior e agora eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado por cima. com a mão mesmo e a mão está limpa. Para ser bem rápido, porque de manhã naquele corre-corre você não pode ficar com tanta arrumação. Então, vamos embora. E agora, orégano. Um pouquinho, porque nós já colocamos dentro da massa e não pode ficar aquele negócio tão temperado. Pronto. E agora? Agora sim. Forno. Prontinho. Nossa omelete de forno já ficou pronta, eu já tirei essa fornada. Lembra que eu deixei ainda mais um pouquinho de massa e agora eu vou colocar na segunda fornada, mas eu vou finalizar o vídeo com essa primeira remessa mesmo. Então, eu tenho aqui uma omelete de forno, que eu usei pão e salada. E agora para desenformar é só puxar um pouquinho com o garfo e remover. Olha só como saiu. Nossa, está tão cheiroso. Tão cheiroso esse negócio. E se você colocar um azeitezinho por cima, ou então ketchup, vai ficar muito legal. Muito bom. Olha só. Que cheiro bom. Esse negócio quentinho aqui. Ai, 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 está muito quente. Vamos desenformar mais um. Nossa, como sai fácil. No café da manhã, você está na mesa e começa a sentir esse cheirinho aqui. Faz uma jarra de suco da fruta. Bem gostoso, olha só. Olha. Opa. Vamos tirar mais uma. Sai muito fácil. Nossa, que negócio bom. Aproveitando o pão. Nossa, amei. Amei de paixão. Vamos lá. Eu acho que isso serve até de patisco, tá? Se você estiver aí tomando alguma coisa, eu não bebo, mas se você estiver tomando alguma coisinha aí com a sua família, com seus amigos, eu acho que isso aqui, depois que o povo está bebendo, não tem isso não. Vai comer mesmo sem, ó. Nossa, como que está. Vamos ver embaixo como é que ficou. Não consigo mostrar. Mãe, acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe a dica. Dá um joinha lá, porque aí ajuda, incentiva a gravarmos outros vídeos. Obrigada a todos que continuam conosco. Nosso canal tem crescido. Eu estou muito feliz. Obrigada a todos por estar dando essa força, por estar comentando os vídeos. Eu realmente tenho ficado muito satisfeita. E a cada dia eu tenho mais vontade de gravar mais coisas legais, assim, para lhe ajudar. E você abrir o armário e dizer, nossa, o que é que eu vou fazer agora? Então, corre lá no canal. Eu vou arrumar uma forma da gente poder, assim, é uma dica com... Eu só tenho fubá em casa, o que é que eu faço? Então, eu só tenho farinha de trigo, o que é que eu faço? Então, vem muita coisa legal. O canal está crescendo e eu estou ficando muito empolgada. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, ficamos por aqui. Beijo e até a próxima. Fui! Ai, eu vou provar esse negócio agora. Pera aí. Vou aproveitar que eu desliguei a câmera. Deixa eu... Ai. Hum! Um ovo gostoso. Hum! Muito saboroso. Ai, que delícia. Ai, meu Deus. Pega, Vi. Pega. Ai, meu Deus. Eu também quero mais. Ai, não. Mais. Ai, eu quero mais. Eita! Esqueci a câmera. E aí, eu vou abrir. Obrigado.